Mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra num movimento, galera vamos esperar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai bolando Dançando e rebolando sem parar E quando for raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, todo mundo conquistar